Eu sou o Maurinho, do Sabotage aqui, estou aqui na favela do Meio Federal aqui Pessoal, Patrícia, você aí que está me filmando e você aí que está me vendo Nós é a favela aqui, o pessoal fala que nós somos uma minoria, mas na nossa mente nós somos uma maioria, tá ligado? Porque a gente vive aqui nem... eu acho que tem muita gente que não está ligada ao nosso modo de vida aqui Toda a mão, quando um mano vem, fala aqui por Sabotage, fala o que é pra mim, está aqui na pista, e pá E os caras têm o mesmo... o nosso jeito de conversar é um igual ao outro, nós temos pelo outro Tanto o homem como a mulher, a criança, aqui na favela é um só, tá ligado? E a gente vai do certo, tá ligado? Então, pra mim, é uma satisfação estar apresentando os parceiros aqui Pra fazer uma parada aí com a filha da vez, porque a gente vive o Pichote, tá ligado? Vemos o Lúcio Flávio, vive uma parte dos livros que ele tem escrevido aí, vindo aí ultimamente também Que a gente se espelha naquilo que ele fala, e a gente tem um pouco de vista da ideologia dele, está tudo aqui também na favela